e no vídeo de hoje vamos aprender a jogar ortocon ortocon é um jogo de tabuleiro tá onde o seu objetivo é transformar todas as peças na mesma cor e a gente vai precisar de um tabuleiro como esse e oito pecinhas tá elas são dupla face é a mesma cor de um lado é a mesma cor do outro tá então são oito fáceis vermelha e outro oito fáceis preto tá é dois jogadores tá eu vou colocar as peças aqui um jogador vai jogar com as peças na face vermelha e outro jogador vai jogar com as peças na face preta tá lembrando que o jogo você não pode capturar então você não pode pular tá você tem que andar o máximo de casas possíveis tá só pode parar onde tem a peça ou onde seja borda tá é assim que funciona você só pode mudar as cores das peças que estão na corte nas ortoconais tá por exemplo aqui ó e aqui eu posso transformar e aqui eu posso transformar na cor na minha cor tá essa aqui eu já não posso só porque ela tá no diagonal no diagonal não pode e vamos fazer um exemplo agora transforma e ele aqui ó ele tem que vir até aqui tá que é onde tem uma última peça última pecinha então ele pega transforma essa que ele não pode transformar ele vai ter que transformar essas aqui tá nas diagonais não pode ó o que esse cara vai fazer ele pega leva até aqui e peças que estão e os ortogonais e aí e aí e aí e aí você vai ver o jogo quando você ou prender o adversário deixar ele sem jogada ou quando você transformar todas as peças dele na sua cor o jogo parecia ganha né pessoal mas o preto aqui deu uma uma vira-volta aqui e aí e aí e aí e aí Obrigado. 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 Um jogo até um pouquinho demorado, né, pessoal? Às vezes pode ganhar num instante, mas às vezes demora um pouquinho. tem que pensar bem também as suas jogadas o que eu vi espaço aqui e o adversário fechou 33 três casas minhas aqui três casas minhas aqui Não pode virar nenhuma Eu avanço a minha aqui E fechei o adversário Quer dizer, o adversário me fechou, né? O adversário me fechou aqui Então eu fiquei sem jogada E ele venceu o jogo Outra forma de ganhar o jogo, pessoal É quando um dos jogadores Consegue conquistar Todas as peças do adversário Como um exemplo aqui O vermelho conseguiu conquistar Todas as peças do adversário Sendo assim, ele é o vencedor Bom, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Deixa like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito Ativa o sininho de notificações Pra receber sempre nossos vídeos Em primeira mão Até o próximo vídeo, valeu! Tchau! 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 Tchau!